bom dia gente bom dia e nossa que cachorro diferente é esse pessoal bom dia esse aqui é o ozi né ozi tá diferente de novo pois é pessoal estamos no Acre porque fica clarinho pra quem acompanha o canal já sabe que o ozi foi tosado lá no Acre né e de novo ele tava sofrendo com o calor e aí a gente aproveitou e tosou ele e ele tá todo feliz né ozi hoje ele tá só que ele tá diferente fica clarinho ele é ele é pretinho e agora ele tá todo beijo mas tá feliz né ozi mas eu tô tão feliz mas eu tô tão feliz hoje é um quintal bem diferente pessoal olha só estamos literalmente em um quintal mesmo é o quintal do José Borba bem o José Borba nós conhecemos ele lá no centro da cidade e ao nos conhecer já prontamente ofereceu o quintal da casa dele né é pra gente ficar mais à vontade com mais segurança né bem achamos a cidade bem tranquila né mas quando a gente acha um ponto de apoio que a gente pode estar parando o carro né pra não ter perigo às vezes de alguma colisão né então pra tá evitando essas coisas quando a gente acha um quintal a gente dá preferência né preferência e a dona Cíntia porque que ela gostou do ponto de apoio e aí internet tem água né aproveitando pra lavar roupa né então quando eu ponho aquela mangueirinha é pra não jogar água aí pelo quintal né aí eu coleto no balde né e já coloco a água direto na máquina também né e a gente só tem agradecer as pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho porque sempre a gente recebe apoio né e nessa cidade foram bastante pessoas que nos acolheram né e a gente nem imaginava que ia ter tanto passeio tanta beleza aí tá fluindo né a Cíntia tava certa lá no começo dos vídeos né eu falei pra ela o que que você tá procurando nessa cidade né e realmente achamos bastante coisa eu encontrei e já vou deixar vocês aguçados ainda tem mais passeios nessa cidade bora lá fora ver o que tem é mostrar o nosso quintal vamos lá tem uma pessoa tem uma pessoa né tá mais aflita do que a gente passar aí né quem é essa pessoa vamos e aí ó o que que você quer a animação dele ó ó adorou a cidade né porque ele fica à vontade vou mostrar pra vocês a frente do nosso quintal olha olha que coisa linda esse lado pessoal gente que presente de deus muito muito lindo olha tem tudo isso na frente da casa da Cíntia tem mais um pouco eu vou mostrar pra vocês então vamos lá bom eu só não falei o lugar que nós estamos porque se eu falar você já vão descobrir então peraí que eu vou mostrar e aí depois eu falo chegamos bom e o pessoal que conhece a gente né sabe que a gente não sabe nadar e se quiser tomar banho de mar tem que pegar um balde mandaram a gente tomar banho de balde aqui a praia já começa muito funda então é um pouco perigoso pra quem não sabe nadar então a gente não vai nem se arriscar né o mar aqui parece que é meio bravo né o mar aqui onde nós estamos o pessoal já chegou a mostrar umas imagens da semana passada quem vem ele passa e invade a rua e aí senhor gustavo o que que iremos fazer agora é colar o estado do brasil todos os estados você vai colar não só os que já foram só os que já foram só os que nós já passamos então vamos lá onde você vai colar que lugar não sabe então vamos lá que eu vou te mostrar a gente vai começar agora a colar a bandeira qual bandeira vai ser a primeira São Paulo por que a gente mora em São Paulo ah é porque nós saímos de São Paulo né foi o primeiro estado sim então vamos lá bem então o Gustavo já separou aqui ó e São Paulo e aí Gustavo ficou bonito bonito então vamos lá ver como é que ficou ó ficou muito bonito vamos aproveitar e vamos fazer uma chamada oral sabe que é chamada oral sabe né lembra da escola né que estado é esse aqui é Roraima Roraima então tá e esse aqui então Amazônia aí tá fácil né então vamos ver se você sabe mesmo qual que é esse aqui Mato Grosso Sul é porque tá na sequência né quem é esse Rio de Janeiro eu dormindo e vocês me acordam tá nada tava trabalhando parabéns nega diga Gustavo e eu fizemos uma aposta não vamos falar nada pra mãe né a gente já colou aqui ó Gustavo e eu colamos ficou muito bonito hein ficou mesmo imagina a hora que tiver os 27 25 e mais dois a gente resolveu fazer uma chamada oral para você né Gustavo mesmo que estado é esse é a mãe agora é a mãe tá bom vamos lá dona Cíntia e esse aqui é qual esse é o Pará e esse aqui então é Mato Grosso do Sul então esse Goiás aí você já lembra da sequência eu tirei 10 tirei 10 Gustavo aqui erramos né Gustavo que que você falou que a mãe ia errar e o pai falou que a mãe ia errar errar também e não botar no pé na mãe hein viu mãe tirou 10 hein parabéns mãe obrigada tá vendo estamos aprendendo na estrada hein bastante e aí pessoal pronto para o nosso próximo rolê de bike ah de novo eu tô cansado tá cansado nada pessoal ó o Ozzy chorando porque o Ozzy não vai dessa vez uma das melhores coisas de você ter um motorhome é isso você poder estar aqui sossegado tranquilo o Ozzy não tá muito tranquilo não sair aproveitar sem destino conhecendo lugares e agora nós iremos conhecer um lugar acabamos de passar o nosso primeiro obstáculo né Gustavo é aqui ó ai ai estamos sentindo no Discovery Channel o Jorge já foi embora outro obstáculo outro obstáculo ai meu filho aqui tem aqui tem profissional olha que caminho bonito né gente que visual olha o que nós encontramos olha o que nós encontramos encontramos ó Pedro Álvares Cabral o Jorge falou que eu sou Pedro Álvares Cabral Cintia Álvares Cabral nossa e você sabe o que que é legal? o que? tá vendo aqui a lagoa ai a gente sabe que pra lá depois daquele montinho ali tem o mar já é o mar pois é olha um drone hein Dona Cintia cadê o drone? rapaz cadê a imagem Hamilton? cadê a imagem? chum Música Música Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo.